Olha, eu estou aqui em Brasília e eu quero fazer uma justificativa para você por que eu luto tanto pela regularização fundiária. O proprietário rural, sem o seu títio de propriedade, ele não é dono. E o que isso traz como consequência? Primeiro, o desmatamento ilegal. Quando a propriedade não tem documento, a pessoa se sente no direito de praticar, inclusive, crimes ambientais. Se tiver o documento da terra e a pessoa cometer um ato dessa natureza, a terra vai pagar as consequências. Segundo, nós vamos acabar com as invasões de terra. Se você for o legítimo proprietário, não abre discussão, não gera dúvida. Você é o verdadeiro dono daquela terra. E o terceiro ponto, muito importante, é o fomento agrícola que esse título traz. Porque quando você tem a escritura da sua propriedade, o seu título, você pode procurar o banco, você faz um financiamento com juros subsidiados a longo prazo e você gasta o dinheiro do município. Você compra um arame, faz uma cerca, um curral, compra um veículo, compra insumos. Você movimenta o dinheiro na cidade. Esses três pontos são fundamentais para você entender a minha luta e a minha defesa pela regularização fundiária em Rondônia. E está dando certo, viu? Todos os dias o INCRA emite novos títulos. Eu estou torcendo para que até muito em breve, ao final do nosso mandato, nós possamos concluir a regularização fundiária em Rondônia.